Então vai lá, fica com Deus, viu? É nóis, já morou? Nóis cachorro. Salve família, tranquilo? Ok, vamos ali no parceiro ali, cortar o cabelo. Só vamos. Dá a seta pra lá e joga pra cá, ô vagabundo. Tomar cuidado pra se cuidar do voar do bolso aqui, se ela tá na cintura. Caralho, levantei a suspensão. Levantei a suspensão da moto e tá como? Alta pra caramba. Cê é louco? A viatura tá como? Já li atrás? Só vamos. Cê viu, passei pra neutra e fui lá, fui soltar e consultou depois que morreu. Engraçado, hein? Cê é louco? Vai cair uma chuvinha. Eu acho que vou pegar essa chuvinha, hein? E eu ainda aqui de regata, shorts. Se começar a chover tô ferrado. Se começar a chover tô ferrado. Cê maluco tá de tiração, né, bro? Cê maluco tá de tiração, né, bro? Cê maluco tá de tiração, né, bro? Só vamos. Só o pneuzinho que canta. Olha a pessoa quer manobrar, meu Deus do céu, hein? Chama, fio. Vê se tá gravando aqui. Tá claro que tá, né, pai? Chama, fio. Vê se tá gravando aqui. Claro que tá, né, pai? Tira. Tira. Senti nada de buraco. 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 Senti nada de buraco.